Oi gente! O vídeo de hoje é sobre a nossa rotina! Bom gente, como vocês podem ver, eu acordo primeiro. Quando eu acordo, o cheiro linda já saiu para trabalhar. E sim gente, eu enrolo demais para levantar. Eu coloco o despertador para despertar umas 6 vezes, porque eu enrolo demais. Aí finalmente eu crio coragem para levantar. Aí assim que eu levanto, eu vou para o banheiro. E a primeira coisa que eu faço é o meu xixizinho. Claro, eu tiro uma sonequinha enquanto eu faço o meu xixizinho. Depois eu escovo meus dentes. E vou escolher a minha roupa. E eu sempre uso roupa de academia, porque depois do serviço a gente vai lá malhar. E todos os dias eu faço uma maquiagem bem básica para trabalhar. Eu passo um protetor solar com base. Passo um pouquinho de contorno para afinar essas minhas bochechinhas gordinhas. Um batomzinho, um lapizinho e uma máscara de cílios. Porque esses meus cílios que são para baixo não dão certo, né? Tem que passar uma máscara para dar uma levantadinha. Retoco minhas sobrancelhas e depois eu vou ir tomar o meu café da manhã. No dia anterior, eu e a Mara a gente já deixa preparado o nosso café da manhã. Aí eu como metade do potinho, porque a outra metade é da Mara. Nessa hora, a nossa mãe está preparando os salgados. Para quem não sabe, a gente trabalha numa lanchonete e é a nossa mamãe que faz os salgados. E enquanto isso, a Mara deve estar acordando. E aí, gente! Como vocês podem ver, eu acordo mais tarde, porque eu sou daquelas pessoas que sempre acordam em cima da hora. E eu também dou aquela enroladinha básica, né? E sim, gente! Eu acordo que nem um zumbi, porque de manhã eu não sou uma pessoa muito alegre. Começo escovando o meu dentinhos. Depois eu faço um xixizinho. E vou para o quarto escolher a minha roupa. E como a Jero disse, a gente vai para a academia depois do serviço. Então eu já vou com a roupa da academia. E quando eu fico pronta, eu vou me despedir do meu maridinho. Ele ainda continua dormindo, porque no momento ele está desempregado. Assim que meus pais terminam de fazer os salgados, eu e meu pai vamos buscar a Mara. Para ir para a lanchonete. Enquanto eu espero meu pai e a Jero, eu fico aqui no sofá sentada, mexendo no meu celular. Maru! Maru! Chegamos na lanchonete e a gente começa a arrumar tudinho para abrir Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho Olha como são bonitos o salgado que os nossos pais fazem Ah, e o melhor, são deliciosos E assim começa o nosso dia E agora vamos mostrar para vocês como que é o nosso trabalho Oi, boa tarde! Boa tarde, cria um suco de laranja e uma salsicha? Tá bom! Tá pronto, moça! Aqui sua salsicha, seu suco de laranja e os molinhos Muito obrigado! E quem será que adivinha quem é o nosso cliente, hein? Quem souber, deixa aqui nos comentários E vocês, querem uma coxinha de flango? E enquanto não tem nenhum cliente, a gente aproveita para lavar louça Limpar a lanchonete E também aproveitamos para responder o comentário de vocês E assim que dá a hora de ir embora O nosso pai vem nos buscar Ajuda a gente a limpar a lanchonete E depois leva a gente para a academia Quando nós saímos da academia, já está de noite E quando chegamos em casa, é a melhor parte Onde vemos nossos cachorrinhos Fofinhos, lindinhos E a gente aproveita para matar a saudade deles Porque fica o dia inteiro longe do nosso alual Dá uma saudade A gente passa pentinho neles Dá colinho, muitos carinhos e muitos beijos E claro, gente Nós chegamos varadas de fome Ainda bem que a nossa mamãe sempre prepara uma comidinha para a gente Assim que a gente termina de jantar A gente sobe para tomar banho Para depois começar a trabalhar com o blog E gente, como vocês estão vendo Eu aproveito para tomar banho aqui mesmo Porque eu sempre vou embora muito tarde Agora é a hora que nós três nos reunimos Para criar conteúdo para vocês E como vocês sabem, é o Cheirolinda que edita nossos vídeos E enquanto ele edita os vídeos Eu e a Mara aproveitamos para atualizar o blog Responder o comentário de vocês no Youtube Dar uma olhadinha na nossa fanpage Isso, atualizamos todas as redes sociais E por falar nisso Vocês já seguem a gente nas nossas redes sociais? Se ainda não segue O meu é tudo Maru André Lentuzaki E o meu é tudo Gerardo André Lentuzaki Segue a gente lá para ficarmos mais próximos Para a gente ter mais intimidades, né? E assim acaba o nosso dia Gente, se vocês gostaram desse vídeo Clique no joinha para a gente Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E comente aqui embaixo Dizendo o que vocês acharam Da nossa rotina do dia a dia E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Carolina Joana E Ariely Um super beijo, gente Tchau Tchau Tchau